É isso aí mais uma vez, tamo de volta, representando puro amor e fé A voz da tropa, sim, tem amor também sim, mas tem revolta na alma que anda na terra vestida de fardo e bota Você me coloca em uma vala comum, eu era como você, mas uma pessoa comum que se alistou Não foi de bobeira, por Deus linha de frente nessa última trincheira Vou desenhar pra você da vida um quadro, capim secou, é a hora do enquadro Vai, coloca a mão na cabeça, vira de costa pra mim, entrelaça os dedos e abre bem essas pernas Ela vem sorrateira pela madrugada, com as cores do estado silenciosa e apagada A vida louca chega, passa mal, vacilou, ré, leva o bote da coral E na quebrada, quando pensou que não vai, Joe é a polícia, levanta a mão Tá fazendo o que aqui? Você mora onde? O bagulho, cadê? Onde é que você esconde? Desenrola a língua No jogo da verdade, se faltar com respeito, então, daquele jeito vai Me fala quem é você? Cadê seu documento RG? Cê tem passagem? Eu vou pesquisar E se tiver pedido sem pinote eu vou arrastar Bagulho é louco, irmão, ré Não pode mesmo, desacredita Positivo, hein? Várias ocorrências, um 5-7 é o artigo Tá na pendência, o foragido é procurado Do Morro do Sapo é o Vugo Flow Beneficiário, saí de dinheiro e nunca mais voltou QSL, esse tá na mão Mais um convocado para o BBB do Jão Não tem prova do líder, nem Pedro Bial Só um carcereiro barrigudo e eu com cara de mal Se é correria, Joe, então vai levando Se é vida louca, véi, eu tô cagando Vou desenhar pra você da vida um quadro Capim secou, é a hora do enquadro Ela vem sorrateira pela madrugada Com as cores do estado silenciosa e apagada A vida louca chega, passa mal Vacilou, ré, leva o bote da coral Cadê você, coringa da gargalhada? Cadê você, ladrão? Cê é uma piada Pro bicho solto, a tranca fecha o filho Chora e a mãe não vê Sacena cê não vê na TV E na quebrada, quando pensar que não vai Joe é a polícia, levanta a mão Tá fazendo o que aqui? Você mora onde? De o bagulho, cadê? Onde é que você esconde? Desenrola a língua no jogo da verdade Se faltar com respeito, então Você já sabe, vai Me fala quem é você Cadê seu documento RG? Cê tem passagem, eu vou pesquisar E se tiver pedido sem pinote eu vou arrastar Bagulho é louco, irmão Ré Não pode mesmo, desacredita Cadê você, coringa da gargalhada? Cadê você, ladrão? Cê é uma piada Pro bicho solto, a tranca fecha o filho Chora e a mãe não vê Sacena cê não vê na TV Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau